Música Passei aqui no trailer de um amigo meu, American Hot Dog, fazer aquele lanchinho gostoso com o nome desse prato que é Cadela Marfiosa E a gente veio aqui pra saborear, saborear né, lógico Nossa, de peito de frango, batata, tem tudo aqui, uma delícia pessoal Aqueles pessoas que moram aqui em Colatina, vem aqui fazer um lanchinho, que aqui é maravilhoso, tá? Hum Meus amores, vocês já viram um Hot Dog que vai frango, vai carne de boi, tem salsicha, tem tudo aqui Isso aqui é pra matar a fome mesmo, é delícia Nossa, hum, maravilhoso Meus amores, esse só dá pra comer de garfo e faca, que é muita coisa, é um almoço, um almoço, um almoço Maravilha, tudo de bom Bom meus amores, esse daqui é o dono do trailer, tá? Fala aí pras meninas Olá galera, meu nome é Jaeder e hoje eu tô sendo entrevistado pela nossa amiga, companheira aqui Que tem também uma barraquinha aqui na feirinha, né? E sempre a gente tá junto aí, sábado, domingo E hoje ela veio aqui pra saborear essa cadela mafiosa, né? Que é o luxo, que é o carro-chefe aqui do trailer, do America Hot Dog O nome é sugestivo, né Jaeder? Sim, sim, é um nome... Pra você que inventou, Jaeder? Eu que inventei, um nome chamativo, né? Uma coisa diferente, porque hoje o cliente quer uma coisa diferente E eu vou comendo, vai falando que eu vou comendo, tá? Então, lancei a cadela mafiosa E em seguida, eu tive a ideia também de lançar o Mata Papai Que seria a versão da cadela mafiosa, porém que são os dois lados da hamburgueira, né? E aí galera, o que eu tenho que dizer pra vocês Aonde que foi, que começou, né? O America Hot Dog Eu vi passear em Colatino em 2010, né? Passando na porta do pronto-socorro Eu vi que não existia nada pra ninguém comer E eu tive essa ideia, né? Eu tinha o cachorro-quente em Valadares Fechei em Valadares E abri aqui em Colatino, né? A gente colocou na porta do pronto-socorro Eu tinha três mesinhas Ninguém tinha pensado, né? Ninguém tinha pensado Inclusive teve pessoas que falaram comigo Que eu roubei a ideia deles, né? Então quer dizer, tipo assim A pessoa da cidade mora aqui Não teve a ideia que eu tive Então... Eu não roubei a ideia de ninguém Tem que ter visão, né? Sim, tem que ter visão das coisas, né? Então eu não roubei a ideia de ninguém Então quem tem a ideia aqui Coloca na frente Então assim eu fiz Eu vim passear Eu vi que o local ali era vazio Do outro lado da rua Que é na porta do Silva Bits, né? Então eu falei assim Eu vou trazer meu negócio pra cá Eu vim pra cá com uma Fiorino Na época foi em 2010 Vim com a Fiorino, né? Em três anos disparou Deu aquela disparada E eu tive que trocar Vender a Fiorino pra comprar esse trailer Porque... A clientela aumentou Né? Eu comecei com dois tipos de hot dog colatino Comecei com um tradicional Especial purê de batata também Que era muito famoso Que inclusive o primeiro hot dog da cidade Com purê de batata Foi o meu Né? E depois veio aparecendo mais gente Querendo fazer igual Mas... Como se diz, né? Uma mão não é igual a outra E a gente tá levando aí Essa vida de 2010 Agora até 2017 Né? E hoje estão dias sem parado Mas é porque é um clima frio Colatino esfria O pessoal some Isso aí é normal Mas no verão Isso aqui, graças a Deus Poca Isso aqui enche de gente aqui E eu fico satisfeita Tem muita variedade Muita variedade Hoje eu tenho 120 tipos De cachorro quente aqui São 120 tipos, né? E tem essa famosa Cadela mafiosa aqui Que ela vem um purê de batata Esse aqui é o diferencial Sim, é o meu diferencial Tem muitos pratos, né? Ela vem a salsicha Vem o pão Vem o purê de batata Ela vem milho, ervilha Batata palha Ela tanto faz Você pode servir ela Com a carne de panela Ou você pode servir ela Com o frango desfiado A molho branco Né? Junto com a calabresa Esse é o diferencial que eu tenho Catupiry também Que ela acompanha, tá? Fora o sabor Que não tem igual Diferenciado totalmente Essa mulher tem uma mão muito boa Muito boa Então a partir do verão agora Eu tô trazendo os novos cardápios aí Né? 120 tipos de hot dog Igual eu falei E vou trazer a novidade, né? Que eu vou fazer a Uma mistura, né? Que vai ser o dog burger Que vai ser uma mistura Do hot dog com hambúrguer Esse dog burger Ele vai vir acompanhando Salsicha Bife de picanha Bife de picanha E mais os ingredientes Esse é o diferencial Né? E eu vou estar voltando também Galera aí, ó Pra quem não sabe O macarrão na chapa O famoso macarrão na chapa Vou estar voltando aí no verão Uma delícia A gente pegava sempre, né? Sempre A coisa assim Diferenciada também Né? É um tipo de hot dog Que eu trouxe Da minha cidade, né? De Baladares Eu trouxe pra Colatina Né? Que é o diferencial Que as pessoas estão acostumadas De comer o tradicionalzinho aqui Então eu trouxe esse tipo Do hot dog pra cá E as pessoas aprovaram As pessoas gostaram Desses hot dogs E aí galera Pra fechar com chave de ouro A nossa amiga Janete Acabou de comer Aquela cadela mafiosa Agora tá aqui, ó Nossa amiga Cíntia Saboreando também Por quê? Se a mãe dela comia e gostou Ela falou não Eu também tenho que saborear Pra eu experimentar Pra ver Como que é essa delícia aqui Então tá aí Nossa amiga Cíntia Comendo aquela cadela mafiosa, né? Pra finalizar esse vídeo Vou passar minha palavra agora pra ela E aí Cíntia O que é que você tá achando Dessa novidade Dessa cachorro quente Diferente Hummm Maravilhoso Se eu for Chega eu tô de boca cheia Não consigo nem falar Descrever essa gostosura De tão bom tá Gente Se vocês morassem aqui Vocês com certeza Vão iria gostar Tá muito gostoso Muito bom mesmo Ó eu recomendo Ó Delícia Então ó Pela Cíntia Tá aprovado Pela sua mãe Também tá aprovado Agora galera Só falta vocês agora Dar um pulinho aqui Na América Hot Dog E saborear aquela cadela mafiosa Aqui conosco Tô aguardando vocês Um abraço aí Então vocês sabem né meus amores Se vocês gostaram desse vídeo Vocês dão um joinha Se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos E o sininho né Que vocês tem que receber as notificações Beijo meus amores Beijo meus amores Tchau Fica com Deus Fica com Deus Tchau